O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, realiza mais uma fase de preparação do povo machacali para votar nas eleições municipais do ano que vem. A ação faz parte do projeto de inclusão e cidadania da justiça eleitoral. Sobre isso, Fantônia Peço vai nos contar da iniciativa, né Fantônia? O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais avançou no processo de capacitação do povo da etnia machacali para as eleições de 2024. As ações foram realizadas nas aldeias de Santa Helena de Minas e Bertópolis e essa ação faz parte da atividade realizada pela 4ª Zona Eleitoral da cidade de Águas Formosas com apoio da Escola Judiciária Eleitoral e esse processo faz parte de um projeto que foi realizado, idealizado pelo juiz Matheus Moura Matias Miranda e é especificamente do projeto Democracia, Cidadania e Justiça. O detalhe é o seguinte, os eleitores foram convidados a utilizar a urna eletrônica. Para isso, a urna foi preparada de uma forma que eles pudessem identificar os candidatos de acordo com a capacidade deles, de acordo com a cultura machacali e a partir daí começou o treinamento com a urna eletrônica. O objetivo é que o povo machacali das aldeias de Santa Helena e Bertópolis possa, no ano que vem, em 2024, poder votar para prefeito e vereadores, escolher quem sabe até mesmo os seus candidatos. Há de se destacar que em uma dessas cidades já existe até mesmo candidatos que disputaram a eleição, mas em uma questão em que os próprios machacalis não puderam votar. E agora, como existe essa ação do Tribunal Regional Eleitoral para que os povos indígenas possam votar e também serem votados, agora chegou a vez do povo machacali. Esse treinamento foi feito e é mais um avanço para que no ano que vem eles possam participar plenamente do processo eleitoral. Fantônia e Pesso para o Balanço de Aral. É, tem legítimo direito também de participar, né, Fantônia? Inclusive votando e sendo votado, claro.